Eu vou falar sobre um exemplo da bolsa de valores na prática aplicada ao aumento da passagem de ônibus aqui em Manaus Observem que R$ 3,80 era o valor da passagem de ônibus aqui em Manaus Não lembro bem se ainda estava este valor, mas a última vez que eu vi estava este valor E vai sofrer um aumento aqui para R$ 4,50 Ou seja, vai aumentar 18,5% Eu arredondei aqui para 18,5% Mas na verdade é 18,4% Tudo bem? O que eu preciso que você entenda é que Se você tem R$ 1.000 em dinheiro na sua carteira de vale-transporte R$ 1.000 Observem, vai desvalorizar Agora digamos que ao invés de você ter R$ 1.000 em dinheiro na sua carteira de vale-transporte Você tivesse R$ 1.000 como era antigamente Isto quer dizer que se você tivesse R$ 1.000, os seus R$ 1.000 iriam valorizar 18,5% Observem que foi por isso que eles fizeram a mudança aqui De créditos para reais Porque toda vez que acontece um aumento Quem perde é o usuário Tudo bem? Então com esta afirmação não compensa guardar aqui Reais na sua carteirinha Principalmente quando estiver próximo de um aumento Você deve procurar vender Antes que aconteça o aumento Porque toda vez que você tiver Reais acumulado na sua carteirinha Você vai perder a porcentagem do aumento Tudo bem? Agora quando era crédito Aí sim iria valorizar Este é um exemplo da bolsa de valores Tudo bem? O que é 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 que é